Aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo. Quer dar uma força maior ainda pro nosso canal? O Pix estará rodando aqui embaixo da tela, que é o lojacanaldonegão.com No meio da live aqui, a Cândia acabou de me dar uma notícia, que eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com o pessoal. Porque assim, o que que tá acontecendo com o mundo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com os relacionamentos? O que que tá acontecendo? É. Sandy, Sandy Júnior. O Sandy Júnior? Ah, não, Sandy Júnior, que a Sandy precisa do complemento Júnior. É que a Sandy... O Júnior é o sobrenome da Sandy. Da ex-núpula Júnior se separou de seu marido, Lucas Lima. Eu sempre achei que a Júnior era o sobrenome dela. Meu... Sandy Júnior. Meu Deus do céu. Lucas Lima. 24 anos de relacionamento, 15 anos de casados. Nossa, 24? Quantos anos tem a Sandy? Ah, eles começaram a namorar cedo. Acho que ela vai fazer 40. A Sandy? É, ela já cresce, né? Ela é como qualquer outro ser humano. Tô ficando velha. Ela é criança, depois ela vira adolescente, depois adulta. Tô ficando velha. Tô ficando velha. Você acredita que ela vai ficar velha um dia? Eu não acredito. Eu não quero acreditar nisso. Bem, eu vou mandar pra você aqui, eles... Eu me recuso a acreditar nisso. Uma nota oficial. Uma nota oficial. Falando da separação... Tô verde. Eu nunca nem vi uma nota dizendo que eles brigaram. Achei que eles nem... Eles já têm filhos, já? Eles têm um filho de 9 anos. Eles copularam? Sim. Caralho, mano. Por essa eu não esperava. Eles tiveram... A Sandy, hein, mano? Muito pretém, né? Quem diria, né, mano? Que a Sandy... Melder. A Sandy... O Caí que tava falando aqui da Lecha e do MC Guimê... É, mano. Mas parece que o MC Guimê traiu a Lecha. A Lecha voltou pro MC Guimê, traiu o MC Guimê e mandou ele embora. Tá pra trocado. A minha terra chamou... Parabéns, Alexia. Parabéns, Alexia. Como diz o Alessandro. Alexia. A Lecha diz que ela voltou só pra devolver na mesma moeda. E agora, Alessandro? Essa aqui é a oficial só do Lucas... Isso! Isso! Foi o mesmo choque pra sociedade de quando a Fátima Bernardes separou do William Bonner. Ah, mas ali também... Quebrou... Ali tava na cara, né? O mundo nunca mais foi o mesmo. Foi um racha, entendeu? Ele não tem cara de quem dá uma... E agora a Sandy... Primeiro ela separou do Júnior, o pessoal tá falando. É, primeiro ela separou do Júnior. E agora ela separou do Lucas Lima. Ai, meu Deus. Ai, não acredito, gente. Que coisa, hein, Lucas? O amor perdeu, o pessoal tá falando. Vamos ver aqui, ó. Lucas Lima tá dizendo o seguinte aqui em sua nota, certo? Jesus! Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados, com altos e baixos. Às vezes mais felizes, às vezes menos. Mas sempre inteiros e dispostos a fazer nosso melhor. E fizemos, Cleide. Fizemos. Ele continua aqui, ó. Não teve briga, mágoa, traumas? A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente... Opa, voltas. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais. Mas vamos pedir mesmo assim. Por favor, respeitem nosso momento. Nossa família. A gente tem um filho lindo, de 9 anos, que precisa de todo amor e cuidado. Volte-se aqui. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma descrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho. Só um pouquinho. Vai. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem. Caramba. Luís Assonza termina com o Chico Moedas. Não, eu quero ver os famosos. Olha os famosos. Lecha termina com o MC Guimê. O MC Guimê. Salvador Daíma termina com... Com a irmã do Hariel. Com a irmã do Hariel. Irmã do Hariel. Daíma com a irmã do Hariel. MC Daniel. É, o MC Daniel e a Mel Maia. E a Mel Maia. Aí agora o Guimê e a Alessio e o Chico se tu me quiseres. Se Chico se tu me quiseres. Tá acontecendo com o mundo, hein, mano? E olha, Alessandro, Alessandro, o amor começou a rachar quando houve essa ruptura. Fátima Bernardes e William Bonner. Joelma e Chimbinha. O puta Joelma e Chimbinha foi foda. O Zezé de Camargo. Não, o Zezé e a Zilu. Ele namora com o Luciano. É que o Zezé é igual a Sandy. O sobrenome dele é Luciano e o sobrenome da Sandy é Júnior. Quando duplas começaram a se separar, duplas e irmãos, você vê, o Simone e Cimária. O amor... O que que tá acontecendo com o amor? O amor não tinha vencido, Alessandro? O que que tá acontecendo? Eu não sei, mano. Eu achei que com o Lula agora todos os casais iriam voltar, mano. Eu achei que a Joelma e o Chimbinha iam voltar. Entendendo. Tá ligado? Eu achei que todo mundo ia voltar, todo mundo ia transar de boa agora e não. Tá todo mundo olhando um pra pica do outro, olhando pra outra do outro, falando assim, ih, não quero mais isso não, velho. Bora trocar isso aí, acabou. Nossa, que triste. Ô, o Sandy... Vou te falar, Alman. O Sandy e Júnior. O Sandy e Júnior ainda estão casados. Deixa eu ver o conteúdo desse mano. Deixa eu ver qual é que é. Ele é músico, meu anjo. Ele encantava com a família dele. Ele não é músico. Ele é o músico. Ele é músico mesmo. Pô, tem um tabelinho também, a Bela Tanta. Boa, pode crer. Você parou. Sem música, irmão. Mas ele é músico, mô. Não, mas sem música. Vitor e Léo, o pessoal tá lembrando aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui? Quase o Luva de Pedreiro com o Inamorável lá, mas era só um... Não, o Luva de Pedreiro ainda tá lá. Tem que estar. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, que é por isso que a Sandy se separou de você, ó. A gente vai ter um clipe inédito da mina do Luva, né, pai? Tem. Quase vendemos por causa do Red Dead. Pode crer, que só nós tínhamos esse rolê. Só nós tínhamos aquele clipe. Só nós tínhamos esse rolê. Será que os Reddipos estão contaminando os homens? Cleide, eu já pensei nisso. Ou as mulheres, o que seria pior. Aquele papo... Aquele papo daquele cara lá que participou do Morning Show com você? Qual? O dele, meu anjo? O calvo do Campari? Não, aquele que apresenta lá o Geraldo Luiz, o negócio de ficar sozinho. Geraldo Luiz. Que se tocar é melhor do que ter uma pessoa doida do seu lado. Meu anjo, novos tempos estão vislumbrando aí a queda. Agora que você levantou uma bola. Agora que você levantou uma bola. Vamos parar pra pensar uma coisa aqui. Vamos parar pra pensar uma coisa aqui. Tá ligado? Porque é assim. Ela levantou uma bola. Agora que você levantou uma bola aqui. Vamos parar pra pensar num bagulho. Tá ligado? Fala, fala. Casais assim, de famosos. Casais de famosos. A mulher não pode se dar o luxo de sair... Bruno Marquezine. O casal, a mulher não pode se dar o luxo de sair por aí, tá ligado? Oferecendo sua flora a outros amantes. Não é tão fácil. Agora, quem normalmente dá esse vacilo é o homem, certo? Já parou pra pensar aqui com esse negócio aí? Essa propaganda de compra um vibrador e não sei o que. Faz um scratch você mesma. Toca a música que você quiser. Será? Será? Agora me vê aqui, tá ligado? Será que não tá acontecendo isso com essas mulheres? Porque elas tão indo nesse programa da GNT. Mas essa galera que a gente citou aqui, tudo já passou por essa GNT. Entendeu? Será que na hora do programa, que tá lá a Astrid, aquela outra que eu não lembro o nome, aquela outra também que tal e a outra que eu não lembro o nome, tá ligado? Será que nessa hora a mulher... Enquanto as outras estão falando ali, não, porque eu comprei um vibrador, eu chamo ele de Carlos, tá ligado? Eu pego ele a hora que eu quiser e o Carlos funciona com pilha. É o homem que eu queria pra vida, que é o homem que eu desligasse e ele ligasse a hora que eu quisesse e tal. Aí a mulher, num momento, ela fica horrorizada, porque ela é casada. Ela pensa assim, como assim? Você tá dando pra um plástico? Entendeu? Nossa, eu tenho meu marido, que malemar, ele é carne. Entendeu? Só que assim... Dura um minuto, dura um minuto. Dura um minuto, dura um minuto, mas ele é carne, o corpo quente está ali comigo. Eu acho que fica, mano... Tipo assim, essas mulheres vão falando nas orelhas dessas mulheres. Ah, porque eu tenho o meu macho e eu divido o pau dele com outra, que o pau dele é assim, assim, assado e tal. Se você quiser ir lá dar uma galada, pode ir e tal. Isso vai entrando na cabeça da mulher e ela fica assim, peraí, irmão. Eu olho pra essas mulheres, assim, do GNT, elas parecem felizes. Estão bem maquiadas, estão bem vestidas, um papo interessante. Um uísque, um Red Bull, um café. Essas mulheres me parecem bem resolvidas. Ali no GNT, elas são super bem resolvidas. Ela olha assim na casa dela e ela fala assim... E se eu tentasse? No primeiro momento, ela está horrorizada. Ela está tipo assim... Cara, como assim eu vou pegar... Como assim eu vou pegar o... Sei lá, o... O que seria desse tamanho? Minha garrafa de ir pra academia, tá ligado? E... Tá ligado? Só que assim, ela experimenta uma vez. Um dia ela quer fazer e o Carval diz que está cansado. Sei lá o que ele fez da vida, porque ele é artista e é rico. Ele não tem desculpa pra estar cansado, porque a gente... Peraí, você está dizendo que os homens estão perdendo pros... Exato! Pros de plástico. Exato, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Cara, Alessandro... Essa, mano, pega a visão, nego. Pega a visão. Aí a mulher está lá, aí a mulher está lá. Ela fala, amor, vamos fazer um pato, afim, tal, não sei o que. Ela fala, pô, mano, sem maldade, estou só o pó da rabiola, pá, não sei o que. Ela fala assim, mas porra, tu é rico, você não faz porra nenhum o dia inteiro. Cé é rico, cara, cé é herdeiro. Cé é herdeiro. Ela fala do quê, tá ligado? Aí o que ela pensa? Ela fala, quer saber? Dane-se você. Aí ela começa a ouvir um Roberto Carlos, uma cavalgada, tá ligado? Lembra desse clipe da tiazinha que fala que ouviu cavalgada? Foi a primeira gozada que ela deu, lembra desse bagulho? Nunca vi esse bagulho, depois eu te mostro, tá ligado? A nega velha falou que ela estava ouvindo um cavalgada, foi a primeira gozada que ela deu, que ela começou a fazer um fricção, tá ligado? Depois eu te mostro esse bagulho. Aí a mina vai lá, coloca um cavalgada nas orelhas, tá ligado? Tô aqui ouvindo um Roberto Carlos, cavalgada, e aí ela começa a se tocar e tal, e de repente ela tá... E aí ela olha pro lado e ela fala assim, irmão, pra quê que eu preciso desse homem? Eu tenho dinheiro, eu sou bem sucedida, eu sou bem resolvida, certo? E ele só tá aqui pra ficar peidando à noite e falando merda, tá ligado? Mas então... É isso, mano. O que tá acontecendo com os casais? É. É, então. Mas aí... A grande maioria foi por traição. É por traição. E são mulheres lindas que os caras tão traindo. Então... É, dá pra falar, mulher... É, obrigada, Caí. A internet tem uma teoria. São mulheres bonitas, não é mulher feia. Já dizia, já dizia Charlie Harper, certo? Pra cada gostosa que tem no mundo, tem um homem cansado de comer ela. Pega a visão disso daí que eu tô falando. Pra cada gostosa... Porque é o episódio em que a amiga da Chelsea vai dormir uns dias na casa dele e ele fica assim, mas cara, como que um homem tem... Como que um homem pode trair essa mulher? Depois ele pensa assim, ele fala, mano, pra cada gostosa que tem no mundo, tem um homem que tá cansado de comer ela. E por que se ele quer trair, por que que ele... Ele assume um compromisso de namorar? Porque ele pode só ficar solteiro e ficar com quem ele quiser. Então... Aí ele termina. Mas pra essa galera aí, Cleide, é interessante você fazer um compromisso. A questão é, se você não quer ter um relacionamento, se você não quer ter uma família, então fica solteiro. Aí você fica com quem você quiser. Você não precisa magoar... Aí você quer ficar casado, você quer trair a sua mulher e você quer que sua mulher seja fiel a você. Mas a Herigélica... Por que você não fica solteiro? Aí você vai poder ficar com quem você quiser, você não vai trair a sua família, você não vai trair seus filhos... A Débora Seco, é, isso aí tá ultrapassado, Cleide. É século XX? É, mano. Você é do patriarcado, você, mano. Eu não concordo com isso, eu não entendo. Se você... Você faz ser fiel à mulher que você quer formar uma família com ela, fique solteiro. Não magoe uma pessoa que acha que tá casada com você. Vamos ser sinceros. A Cleide faz fogo pro pé, Cleide. Vamos ser sinceros, Cleide. Não, eu acho que é isso. Você acha mesmo que essas mulheres tão putas assim da vida? Na moral mesmo. Ah, fere o seu ego, né, Alessandra? Fere o quê, Cleide? Eu acho que você fere. Fere o quê? Essas mulheres... Quem gosta? Você gostaria de ser traída? Cleide, olha pra esse povo, Cleide. Eu tô falando aqui, eu tô falando de traição. Olha pra nós, olha pra esse povo. Ah, você tá falando dos artistas? É, você acha que esse povo tá ligando pra isso? Ah, então tudo bem. É, mano. Você acha que ela tá ligando? Tá ligado? Esse povo tá monetizando. A gente já brigou por causa do... A gente já brigou aqui ao vivo, por causa do Neymar, das namoradas, por causa da Sonza e do Chico Moedas. Esse povo não liga. Agora a gente não vai brigar por causa da Sandy. A Sandy do... Não, mas no da Sandy eu aposto que ganha que foi esse baduna. Da Sandy e do Lucas Lima, né? A Sandy, a Sandy olhou pra mão dela e falou assim, agora eu entendo os homens. Ela olhou pra mão dela e falou assim, mano, agora eu entendo os homens. É simples, é simples. Se você não é capaz de ficar com uma pessoa só, não casa, não assume um compromisso e você não vai conseguir honrar e ficar solteiro. Então, mas eles são artistas. Ah, mas aí o cara quer ter o conforto do lar, ele quer ter a comodidade de ter uma esposa e aí ele quer ficar traindo ela. Eles são artistas. Tá errado. Eles são artistas. Ah, então... Artista não liga pra isso. Artista. Eu tô falando nisso do relacionamento como um todo. Eu não tô falando de artista. Eu tô falando de homem e mulher que se propõe a ter uma família na casa. Você já ouviu falar do surubão de Noronha? Porque você vê muita mulher aí magoada, triste, porque o cara assumiu o relacionamento, casou e o cara tá traindo. Magoada? É. Você acha mesmo que esse povo da Globo se magoa? Eu já não tô falando do povo da Globo, eu tô falando da mulher e do homem, do casamento e da família. Beleza, mas nós estamos falando de artistas. E nos artistas, eles não tão nem aí. Pra eles, tudo é festa, futebol, coca e rock'n'roll. É isso. Coca e rock'n'roll. Coca e rock'n'roll. É isso que eu comprei eles. Não sei, mas eu não sei. Eu acho que é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.